Oi gente, queria falar para vocês que além da véspera de Natal, hoje é o aniversário de uma pessoa muito importante que já foi na minha vida e da minha irmã Pri, o cantor Louis Tonlinson, que fazia parte do grupo One Direction. Ele era uma pessoa muito especial, muito alegre, muito espontânea, de bem com a vida, fazia muito bem para a gente e para quem é Directioner sabe o quanto que ele é importante também. Hoje ele completa 30 anos, a gente deixou de ser fã, a gente seguiu ele em 2015 a 2018 e eu acho, na minha cabeça, não sei se foi até esse período, não lembro mais. E foi um momento muito especial para a minha vida, para a vida da minha irmã, porque ele e os demais meninos nos faziam muito bem, eles eram alegres, espontâneos e sempre se davam bem muito com as fãs, isso que bastava, isso que importava, além do mais. Então, queria deixar aqui uma parabéns a ele, porque era uma pessoa incrível, continua sendo uma pessoa incrível, eu tenho certeza, talentosa, humilde, alegre e felizmente mais um aniversário dele, ele está completando hoje. É isso.